Salvação 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 I'm a talented lover Se tem que ser uma pessoa Eu quero dizer o olhar Se deixa só passar e para ti Se tu aqui está em casa Uma loja de ti Eu quero dizer o meu Pelo me perdoe Pega-me 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL